Pela Franja Pela Franja Pela Franja Pois comigo está o meu rei Nos confrontos da longa jornada No fio da espada eu confiarei Se não fosse a graça de Cristo Estaríamos todos perdidos O feroz e cruel inimigo Há muito teria nos traga de um fico Pra vencer este tal inimigo É melhor de joelhos no chão E a espada desempanhada É a salvaguarda de todo Cristo Nem o mal sobre mim temerei Pois comigo está o meu rei Nos confrontos da longa jornada No fio da espada eu confiarei Nem o mal sobre mim temerei Pois comigo está o meu rei Nos confrontos da longa jornada No fio da espada eu confiarei 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 Amor